Olha quem tá de novo na conveniência Com o som topado no último volume Frentista e segurança tão sem paciência Mas toda noite aqui tá virando costume E quando a viatura passa a gente abaixa o som Mas quando ela vai a gente aumenta o paredão É que o proibido sempre é mais gostoso Eu tô dando fuga da polícia e da patroa Quem cola comigo sabe que eu sou fogo Hoje eu tô com uma e amanhã vou tá com voo Hoje eu gosto é dessa porra Já tamo na décima segunda saideira Eu gosto é dessa louca Quando ela bebe sobe em cima da mesa Coisa boa E sem a gente perceber já amanheceu O tempo voa E sem a gente perceber já enlouqueceu Mas é senhor Altas horas da madruga Se elas embrasam Ninguém segura no grave do funk Ela joga na bunda Tudo chapada Dia marola Pena maluca Pena maluca Elas que promove a loucura Quando quer um rolê diferente Ela chama amiguinha e eu boto nas duas Joga bebida na beat Depois joga ela dentro da suíte Joga safada na cama redonda É só pá 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 E ela não resiste Grita no nome do chefe do crime Tem um bala na bag da Supreme Bota na boca da piranha Ela fica louco na doida sem limite E quando a viatura passa A gente abaixa o som Mas quando ela vai A gente aumenta o paredão É que o proibido Sempre é mais gostoso Eu tô dando fuga Da polícia e da patroa Quem cola comigo Sabe que eu sou fogo Hoje eu tô com uma E amanhã vou tá com outra Eu gosto é dessa por Já tamo na décima segunda Saideira Eu gosto é dessa louca Quando ela bebe Sobe em cima da mesa Coisa por E quando a gente perceber Já amanheceu O tempo voa E sem a gente perceber Já enlouqueceu Mas é senhor Aham 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 Tô tô pressando Alô DJJ tamo junto hein Alô Ostar Brasil E é nóis Opa